Mas a mamada cola é boa, a gente nunca esquece A mamada cola é boa, a gente nunca esquece Eu tava dormindo, ela me acordou com o bocete Eu tava dormindo, ela me acordou com o bocete Não para quando eu vou gozar, tipo aqui tá bom demais Não para quando eu vou gozar, tipo aqui tá bom demais Eu peço a porra, vai, vai, engole essa porra, vai Salve, salve rapaziada do canal, mano Pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, velho Eu sou o Fab Gameplays, gravo vídeos aí atualmente de Android, fechou rapaziada? Pra você que já gosta de vídeos assim, mano, já vai sentando o like mesmo, beleza galera? Tô trazendo um vídeo aí diferenciado pra vocês hoje, fechou rapaziada? Muito top mesmo, então vou pedir a meta aqui de 500 likes nesse vídeo, beleza? E não se esqueça de me seguir também lá no Instagram, né rapaziada? Que eu tô sempre atualizado lá, postando várias coisas do canal, quando vai ter vídeo e tal, fechou galera? Então me sigam lá, ajudem a bater a meta lá de 1k de seguidor, fechou? E é isso aí mano, pra você que quer que eu conversar comigo também, tá ligado rapaziada? Vai lá no Instagram, me chama lá que eu vou estar respondendo geral, beleza? Geral que me chamam no Instagram, já sabe que eu respondo de todo mundo, beleza galera? E é isso aí mano, pessoal, hoje tamo com esse joguinho aí, chamado Elite Motors, beleza galera? Muito top mesmo, pessoal, esse jogo atualizou, já trouxe ele uma vez no canal, deu mais ou menos bom Então vamos ver se esse vídeo aqui pega umas visualizações da hora, beleza galera? Mano, pelo que eu vi lá no canal do Foguinho, o jogo atualizou, as motos tá aí com o padrão digital Igual do GTA Sandras lá e pá, você pode ajustar os gráficos, fazer muitas coisas, tem como até dar fuga da polícia Mano, essa atualização tá muito top mesmo galera, mano esse jogo tá muito da hora Pessoal, vou tá deixando também o APK aí na descrição pra vocês, beleza? Que é o APK Hack mano, ou seja, o APK que vem aí tudo com o infinito, todas as motos, beleza? Pra você que não quer trabalhar no jogo aí, só quer ter as motos de boa pra você ficar dando rolê e pá Galera, vou tá deixando o APK aí na descrição pra vocês e o link do jogo original Originalzinho que eu falo assim galera, que precisa de trabalhar pra você conseguir dinheiro mano, pá Vou deixar os dois APK aí, você escolhe qual que você baixa, beleza pessoal? Mano, o original vai ser pela Play Store aí, o jogo oficial deles, beleza? Pessoal, não vou tá deixando em APK porque é foda né, vai deixar os créditos do jogo original do pessoal aí Fechou rapaziada? Mano, esse jogo aí conta com várias motos também, beleza galera? Várias motos top mesmo, como a XT660, mais conhecida como meiota né galera? Mano, tem várias motos mesmo, tem até a XJ6 rapaziada, muito top mesmo Tem a CB1000 do Capitão América, pá galera mano Rapaziada, tem até Pop100 mano, tem como você mudar galera, a cor da moto também, pá Mano, tem como você fazer várias coisas nesse jogo rapaziada O jogo tá bem da hora mano, tá muito parecido lá com aquele jogo lá de antigamente O Grau e Corte né mano, brasileiro lá, pá Mano, o jogo era top também né rapaziada Mano, tem CB1000, tem Z1000, tem Kawasaki Mano, tem muita moto brasileira galera Tudo moto brasileiro, você pode pensar lá tem mano Twister, mano Tem várias motos ultra mega top rapaziada Então vai ser só você fazer o seguinte Pra você que quer baixar o jogo pessoal Eu vou estar deixando na descrição pra vocês lá pelo meu site Beleza pessoal? Não vai ter erro, não vai ter nada que impeça de vocês baixar Beleza galera? Vai estar na descrição, tudo certinho pra vocês baixar Tudo suave, beleza? Quanto a original, tanto a com hack Beleza? Que é mano, tudo infinito aí Pá, pra você tudo certinho Só pra você dar aquele rolê, você gravar pro seu canal e pá Nesse vídeo que tá passando de fundo aí mano Eu usei o APK com hack né galera Aqui é tudo infinito, pá mano Que eu não quero trampar né rapaziada Dá pra dar fuga da polícia Tem até o jeito só de você ajustar a câmera né rapa Que é muito top mesmo Isso que eu achei da hora Os botões do jogo também tá sensacional mano O gráfico também rapaziada mano Me deixou assim Você é louco véi Esse jogo aqui é pra Android mano Não tem como Esse gráfico aqui tá muito realista Pra ser pra Android né rapa Tá da hora demais pessoal Esse jogo me chamou muita atenção mesmo Então pessoal, pra você que achou essa dica da hora Que eu tô trazendo aqui no canal pra vocês De jogos diferentes tá ligado Não só GTA modificado mano Então curte aí Deixa o like pra mim tá sabendo Beleza pessoal Comenta bastante Pra eu tá trazendo outros jogos Jogos de caminhão Fortnite Muitos jogos mesmo Beleza galera Deixa o like e comenta Beleza? Comenta bastante Que isso aí vai tá ajudando mano Ao crescimento do vídeo Beleza? E recomendar pra mais pessoas E pá Pra várias pessoas novas chegar aqui no canal Beleza pessoal? Mano então basicamente O jogo foi esse aí Tá ligado? Eu olhei lá no canal do Foguinho Pá Gostei bastante do jogo Pra quem não conhece o Foguinho mano É o Foguinho aí Que tem um milhão de inscritos Pá Que grava vários jogos aí E tal Tô querendo fazer galera Meu canal inspirado no Foguinho Tá ligado? Porque ali ele posta vários jogos Ele não vive só de um jogo Pá Ele posta vários jogos da hora Jogo de motos Pá Comência aqui que tá passando pra vocês E galera Esse jogo também mano Tem uma skin né rapaziada Muito top mesmo Muito da hora Rapaziada sim Bem top mesmo Então galera O jogo foi esse aí mano Espero que vocês tenham gostado mesmo Beleza pessoal? Muito da hora mesmo esse jogo tá? E galera Vamos deixar bastante like nesse vídeo Beleza? Esse vídeo vai tá saindo pra vocês De manhãzinha Beleza rapaziada? Então espero que vocês gostem mesmo Senta o like Senta o like Sem dó rapaziada Se você tá sem chinelo Deixa o like Acertei que você tá sem chinelo? Deixa o like Beleza galera? Então é isso aí mano Tô ficando por aqui Um salve do Fab Gameplays Mais uma vez Vou tá respondendo os comentários De todo mundo desse vídeo Beleza rapaziada? E é isso aí mano Tô ficando por aqui Um forte abraço do Fab Gameplays É nóis E valeu!